Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver. União e FUNAI têm um ano para destinar área aos índios Fulcachó. Revogada prisão domiciliar concedida de forma automática. E mais, menor que atenta contra os pais também é causa de exclusão da herança. O STJ Notícias começa agora. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, derrubou decisão que exigia a volta do licenciamento de veículos em papel moeda. Mais informações com a repórter Jéssica Castro. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu o liminar do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que determinava a volta do certificado de registro e licenciamento de veículo impresso em papel moeda. A pedido de entidades representativas dos despachantes de Santa Catarina, a decisão do TRF-4 invalidou resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que instituiu o certificado de registro e licenciamento de veículo em meio digital para substituir o tradicional documento emitido em papel moeda pelos detrans estaduais e permitiu a impressão em papel simples pelo próprio dono do carro. Ao contestar a liminar no STJ, a União afirmou que a medida subverte todo o projeto de evolução tecnológica, de segurança e de economicidade que culminou na criação dos sistemas eletrônicos para uso do documento. Segundo a União, não cabe ao judiciário avaliar os critérios de conveniência e de oportunidade para a edição da resolução em debate. Tampouco se há mais riscos de falsificações ou adulterações, porque estas questões estariam inseridas no mérito administrativo. Ao suspender a liminar, o ministro Humberto Martins considerou que a volta do documento em papel moeda representaria lesão à economia pública por gerar despesa anual superior a 603 milhões de reais e desprezar a economia obtida com avanço tecnológico. Para o presidente do STJ, convém que o tema seja discutido amplamente e que qualquer mudança só venha a ser implementada após a conclusão definitiva do processo que tramita na Justiça Federal. Segundo Humberto Martins, sem o debate exaustivo que deve ocorrer no processo original até o seu trânsito em julgado, não se justifica a interferência na organização administrativa do Executivo. Em outra decisão monocrática, o ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, manteve afastado do cargo o prefeito de Guarujá. Samanta Peçanha. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca indeferiu o pedido para que o prefeito do município de Guarujá, em São Paulo, Walter Suman, pudesse voltar ao cargo. Ele foi investigado na Operação NACAR-19, deflagrada pela Polícia Federal para apurar a organização criminosa que seria responsável por corrupção, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro com a suposta participação de agentes políticos da Prefeitura. A suspensão do exercício do cargo foi determinada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, sob o fundamento de garantir a continuidade das investigações e evitar a coação a testemunhas e a ocultação de provas. No habeas corpus com pedido de eliminar, a defesa do prefeito alegou a ausência de fatos novos ou de provas que demonstrem a ligação dele com a organização criminosa ou a reiteração dos delitos imputados. Também afirmou que a investigação está na fase de conclusão e que já foram recolhidos documentos e ouvidas as testemunhas. Reinaldo Soares da Fonseca destacou que o TRF-3, ao impor a medida de suspensão do exercício do cargo, apontou que os agentes políticos estavam utilizando de funções para a prática de corrupção e o favorecimento de interesses pessoais do prefeito. Para o relator, este fundamento confirma a necessidade de resguardar o desenvolvimento das investigações. O mérito do habeas corpus será analisado pela quinta turma. O ministro Rogério Schetti Cruz revogou uma prisão domiciliar que tinha sido concedida de forma automática em razão da pandemia de covid-19. Sem ouvir o Ministério Público de Minas Gerais, o juízo da vara de execuções penais da comarca de Ribeirão das Neves deferiu o regime domiciliar a um homem condenado por extorsão com emprego de arma de fogo e estupro. A decisão do juízo se baseou em portaria que determinou a adoção de medidas de combate à pandemia de covid-19 no sistema prisional do Estado. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o provimento ao recurso do Ministério Público mineiro, registrando que a concessão da prisão domiciliar estava em conformidade com a portaria. Para o relator do caso no Superior Tribunal de Justiça, ministro Rogério Schetti Cruz, a falta de intimação prévia do Ministério Público não torna nula a decisão do juízo de primeiro grau, já que não se comprovou prejuízo para as atribuições do órgão nem ofensa ao contraditório ou à ampla defesa. No entanto, o ministro observou que a concessão do regime domiciliar fundamentada em portaria que estipulou medidas de combate à covid-19 não indicou nenhum fato concreto relacionado a motivo de saúde nem a disseminação do vírus no presídio que justificasse a concessão da medida. A decisão destacou tão somente o fato de se tratar de condenado em cumprimento de pena no regime semiaberto, com trabalho externo autorizado e sem registro de falta grave ou de processo administrativo disciplinar em curso. Desta forma, por falta de fundamentação, Schetti Cruz deu provimento ao recurso especial do Ministério Público para revogar a prisão domiciliar. Foi determinado ainda que a vara de execuções penais faça nova individualização da execução antes do cumprimento de eventual ordem de recolhimento, ouvindo a defesa e o Ministério Público para analisar os benefícios do regime semiaberto e eventual direito à nova progressão de regime ou ao livramento condicional. Vamos agora às decisões colegiadas. A primeira turma manteve decisão que estabeleceu o prazo de até um ano para que a União e a Fundação Nacional do Índio destinem área para a sobrevivência do grupo indígena Fulcachó. Eles estão em conflito com a etnia Cariri-Chocó, com a qual dividem o mesmo território no município de Porto Real, do Colégio, em Alagoas. O caso teve origem em ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal contra a União e a FUNAI. O objetivo era a conclusão do processo administrativo em que os Fulcachós solicitaram a adoção de providências urgentes para sua sobrevivência. O MPF também pediu que fossem adquiridas terras em benefício do grupo indígena diante da impossibilidade de convivência pacífica com os índios da etnia Cariri-Chocó. Em primeiro e segundo grau, União e FUNAI foram condenadas a concluir o processo em quatro meses a contar da sentença, além de adquirir e demarcar as terras para o grupo Fulcachó no prazo de um ano após o trânsito em julgado. A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. No STJ, o colegiado da primeira turma negou o provimento ao Recurso Especial da União e da FUNAI. Para os ministros, o Poder Judiciário pode determinar, diante de injustificável inércia estatal, que o Executivo adote medidas necessárias à concretização de direitos constitucionais dos indígenas. O relator, ministro Gurgel de Faria, explicou que a modificação do julgado para reconhecer que os conflitos entre as duas tribos não as impediriam de ocupar o mesmo território, exigiria o reexame das provas, o que é vedado pela súmula 7 do STJ. Na terceira turma, os ministros entenderam que atentado contra os pais cometido por menor de idade também é causa de exclusão da herança. Por unanimidade, os ministros rejeitaram recurso especial de um homem que matou os pais quando tinha 17 anos de idade, confirmando que esta conduta está abrangida pela regra do Código Civil, que exclui da sucessão quem atenta contra a vida do autor da herança. O tribunal de segunda instância havia declarado a indignidade do recorrente e o excluiu da herança deixada pelos pais a pedido de seus irmãos, ainda que tecnicamente não se tratasse de homicídio doloso como prevê a lei, mas de ato infracional análogo, porque foi cometido na adolescência. Devido a essa diferença técnica, o recorrente alegou ao STJ que o ato praticado não se enquadraria nas hipóteses de exclusão da sucessão, que estariam taxativamente elencadas na lei e deveriam ser interpretadas estritamente, por serem regras restritivas de direito. A relatora, a ministra Nancy Andrigue, pontuou que, de acordo com a doutrina majoritária, o rol do Código Civil é taxativo, mas a magistrada ressaltou que isso não determina que ele seja interpretado de forma literal. A ministra explicou ainda que a exclusão de herdeiro que atenta contra a vida dos pais é uma cláusula geral fundamentada em razões éticas e morais, e apontou que a norma deve ser entendida no sentido de que não terá direito à herança quem atentar propositalmente contra a vida de seus pais, ainda que a conduta não se consume independentemente do motivo. Ao negar o recurso, o colegiado entendeu que a interpretação do Código Legal deve ir além da literalidade e considerar os valores éticos que ele protege. Os ministros da terceira turma também decidiram que a condenação de plano de saúde para custear tratamento continuado impõe pagamento de honorários de sucumbência que deve ser calculado pelo valor da causa. Entenda. O colegiado decidiu que a condenação de plano de saúde para custear tratamento continuado impõe pagamento de honorários de sucumbência que deve ser calculado pelo valor da causa. Com esse entendimento, a terceira turma negou o provimento a um recurso que pedia a fixação dos honorários de sucumbência com base no proveito econômico aferível. Este advogado explica como funciona o pagamento desses encargos. O que é o honorário sucumbencial? É um percentual do valor da causa que a parte que perder deverá pagar esse percentual ao advogado da parte que ganhar. Então, esse valor não vai para a parte, não vai para o juiz, para o tribunal, tampouco vai para o Ministério Público ou para nenhum fundo público. Esse recurso vai remunerar o honorário do trabalho do advogado. Assim como é o corretor imobiliário, assim como é o médico que tem seus honorários para fazer uma cirurgia e assim sucessivamente. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrigui ressaltou que nem sempre o proveito econômico obtido com o tratamento de saúde é mensurável no momento da fixação dos honorários. E nesses casos, segundo a ministra, a base de cálculo para os honorários advocatícios de sucumbência, seguindo a ordem de preferência estabelecida pela segunda sessão, deve ser o valor da causa. O caso analisado envolve uma ação movida contra uma operadora de saúde para o fornecimento de home care a uma criança. Foi pedido também a condenação da operadora por danos morais em razão da negativa da cobertura. As instâncias ordinárias condenaram a empresa a custear o tratamento domiciliar, mas negaram o pedido de indenização. Em relação ao dano moral, Nancy Andrigui afirmou que os fatos reconhecidos pelo Acórdão Recorrido não podem ser alterados por força da súmula 7 do STJ. Ela lembrou que o Tribunal Estadual entendeu que a negativa de cobertura não ultrapassou o mero dissabor cotidiano e não violou os direitos de personalidade da autora, tratando-se apenas de mero transtorno involuntário, que não obteve o limiar necessário que justifique a condenação. E na sexta turma, os ministros decidiram que irregularidades na guarda de provas em processo do júri deve ser apontada antes da pronúncia. O colegiado caçou o Acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que a pedido da defesa havia anulado a condenação do empresário Luciano Fará Nascimento e do ex-policial Edson Souza Nogueira de Paula pelo crime de homicídio com base em alegadas irregularidades na guarda de provas. De acordo com a denúncia, os réus detiveram o homem acreditando que ele teria roubado R$ 390 de um posto de gasolina de propriedade do empresário Luciano Nascimento. Em seguida, por ordem do dono do posto, o ex-policial Edson Nogueira de Paula, que trabalhava para ele como segurança, teria dado 16 tiros na vítima. O Tribunal do Júri de Contagem condenou os réus a 14 anos de reclusão, mas o TJ de Minas anulou a decisão. O Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, em sustentação oral na sexta turma, lembrou que os réus desse caso são os mesmos que foram condenados pela morte do promotor Francisco Lins do Rego, ocorrida em 2002. Ao analisar o recurso especial, o relator, ministro Sebastião Rey Jr., observou que a arma do crime e alguns projéteis apreendidos desapareceram e houve mistura de evidências do crime cometido em contagem com vestígios relativos à investigação da morte do promotor, o que prejudicaria a possibilidade de realização de contraprova pela defesa. Acolhendo o argumento ministerial, o ministro confirmou que a tese de ilicitude da prova decorrente da quebra de custódia não foi suscitada pela defesa antes da sentença de pronúncia. Desta forma, a turma decidiu que há preclusão quando a nulidade supostamente ocorrida durante a instauração do processo de competência do Tribunal do Júri é apontada após sentença de pronúncia, conforme o Código de Processo Penal. Com isso, foi mantida integralmente a decisão que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público de Minas Gerais e determinou o retorno dos autos para que a corte de origem prossiga no julgamento da apelação dos réus. E o nosso programa fica por aqui. Continue acompanhando as notícias do Tribunal, nas redes sociais, no YouTube e nas plataformas de podcast. Até a próxima semana. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri